Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Murder Mystery X Isso mesmo Faz muito, muito, mas muito tempo que eu não trago o Murder Mystery X aqui pro canal Então hoje eu estou aqui E pessoal, se vocês gostam de murder, de Murder Mystery X Já deixa seu like aí logo no início E bora lá pra primeira partida Começou E pessoal, essa partida é uma partida especial porque é o Free Fall All, né Eu não sei falar no manjo dos inglês Que a gente basicamente tem que matar todo mundo que apareceu na nossa frente Então todo mundo é Murder e todo mundo tem que matar E eu acho que eu vou ficar nessa janelinha aqui É um ótimo lugar Mas e se aparecer alguém? Ah, não sei Ai meu Deus, eu vou atacar quase Lá, ó Ah, gente Ué, eu fui, eu, eu que ganhei Eu ganhei Gente, eu ganhei, eu não acredito Sério, eu só matei uma pessoa E eu ganhei Nossa, essa partida foi muito fácil, gente Foi a partida mais fácil da minha vida E um beijo pra todos os inscritos que já estão entrando aqui Então bora lá pra próxima partida E começou E eu sou a Xerife Xeripanda Xeripanda na área Turupão Gente, olha o meu pandinha que eu tenho Ai, muito fofo, né gente Ó, pra passar Ele vai se chamar Pandínio Eu gosto Ai, gente, é muito fofo o Pandínio Vamos lá O Pandínio vai dar sorte pra gente matar o Murder E eu quero moedas Porque eu não tenho muita moeda nesse jogo, não Hum, eu tô de olho em cada passo de vocês Hum Menininha Oi, cuidado Eu tenho medo Porque pode ser uma inscrita só querendo ir atrás de mim Mas pode ser um Murder querendo me matar Meu Deus Meu Deus, gente Eu tô com medo Não me persigam Ih, ali, ali Ali, meu Deus Gente, sai da frente Pelo amor de Deus Se for uma inscrita Desculpa Eu matei errado Não, sério Eu matei errado Não, não pode, gente Dá um replay aí Pra eu ver se eu matei errado Culpa Nossa, gente Sério Juro Quem que eu matei? Se eu matei alguém Desculpa Mas eu juro que eu tinha tirado certo Gente, bora lá pra mais uma Porque a xeripanda falhou nessa aqui Gente, começou aqui Eu sou inocente Ah, panda inocente Gente, que mapa é esse? Que medo Ai, eu acho que é da escola Não Gente, que mapa é esse? Jesus Suiz Ok Eu espero que ninguém Que seja nessa sala Agora Neste momento Seja um morder Eu vou sair daqui, gente Com Licença Gente Vocês viram o morder O xerife matou o morder Boa A morder é a Bel Um beijo, Bel Eu sei que ela é inscrita Gente, essa partida Não é do tempo Nem de eu respirar Partida não é do tempo Nem de eu respirar, gente Bora pra próxima Que vai ser do Jaguarnaut Eu não sei falar esse nome, não Mas bora lá Começou E eu sou xerife E a gente tem que matar o Jaguarnaut Eu não sei falar Que é um morder, gente Daí o xerife tem que ficar atirando Até matar ele Só que O Jaguarnaut Já Eu não sei falar O morder Se ele matar um Ele mata na hora Não é que nem o xerife Que tem que ficar atirando Quintas coisas Eu espero que esteja off Ai, gente Vamos lá Vamos lá com esse carinha Eu tô achando Que vai ser muito fácil Mas eu não posso falar muito Pera 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 Eu acho que Ela tá off Vamos lá Ela tá off Ih, não tá não Não tá não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Corre Corre, gente Corre Corre Corre, Natasha Eu morri Eu morri, gente Foi muito rápido Não deu tempo A gente jurou Que ela tava off Meu Deus Perdemos, gente Mas ela tá com Muita pouca vida Vamos ver aqui Se ela vai ganhar Ih, meu Deus Como é que ela não matou Aê A gente ganhou Oh Os xerifes ganharam Bora Vamos, gente Vamos lá Pra próxima Bora lá, gente Que o Pandinha Esteja comigo Nessa partida Gente Eu vou ficar com ele na mão Vou ficar abraçando Meu Pandinha, gente Eu vou ficar Eu vi uma pessoa Outro dia Parcurando ali em cima E eu quero chegar Lá em cima também Aqui, ó, gente Nossa Muito parkour Envolvido É muito parkour Eu vou ficar aqui mesmo Tomara que Ué Ué, gente O que que tá acontecendo Essas partidas Estão sendo mais rápidas A Gabriela matou Boa Ela matou Morde Gente O xerife O jota Não E nós é o xerife, né Quando é o xerife É a partida Ou eu que morro Não tá dando certo Hoje Mas bora lá, gente Temos fé Que a gente vai ganhar Alguma coisa Começou Eu sou xerife Hum Xerife Nat Vamos lá Ai, que lugar Eu não conheço esse mapa Eu conheço bem pouco Os mapas daqui, né Mas vamos lá Ai, gente Quem será que é o murder Dessa vez Esse mapa é escuro Nossa, que bonito Eu vou ficar só observando Lá de cima É isso que eu vou fazer, gente Ficar observando A movimentação Nossa, esse mapa é muito escuro Pro murder Deve ser bom Eu juro que eu vou Aquele menininho com uma faca Mas ok Devo estar vendo coisas A balada murder Oi, oi Passa longe de mim, gente Passa longe de mim Hum Deu Veio pegar as moedinhas Quando eu volto Já não tem ninguém, né Imagina Hum Gente, o que vocês estão fazendo Reunião aí embaixo, hein Hum Quero saber dessa reunião aí Ui, o murder Se ele matar Ele vai matar É todo mundo junto Gente, eu tô com paranoia De ver as pessoas com arma Mas ok Ai, agora Bora Gente, é algum de vocês Ai Quem que é? Quem que é? Quem que é? É aquela menininha Não Pera, é ela Matei Matei Boa, xerife Nati Xerife Nati Gente, conseguimos aqui Foi xerife Ganhei Bora lá pra mais uma partida Que essa aqui eu gostei E agora Isso aqui é de time, gente De time vai ser difícil Então bora lá Começou aqui Tá Eu sou do time murder Head team, né Então eu sou do time murder Aquela ali também é do meu time Eu não sei, gente Medo de eu matar alguém do meu time Ah tá É do meu time É do meu time É do meu time Você é do meu time Você é do meu time, moça Calma Respira Não me mate Eu sou do teu time Gente Gente, o povo não tá entendendo Aqui, ó Lá Quase, quase, quase Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, quase Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quase 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 Não, não Matou Eu morri Matei Morri Matei Matei Eu matei Ou eu morri Os dois Eu não sei se eu consegui matar Ah, gente Ah, tô triste Bluetrin e Winner Ah, gente Eu era do vermelho, né Ah, gente Não gostei Não gostei Bora lá pra mais uma Meu Deus Começou Eu sou inocente Panda inocente Panda inocente Que vai correr Do meu Deus Não sei Eu tentando inventar uma música Ficar com meu panda, gente Ai meu pandinha Eu quero moedas Moedinhas da paz Aqui Deixa eu pegar essa moedinha Vamos pegar essa moedinha Aqui tem outra moeda Eu acho que isso é dado De pegar 10, né Oi Oi O que vocês estão fazendo Aqui na cozinha, hein Tem uns cookies Aqui Tem uns cookies Ai, que medo Ai, eu tenho um pandinha Também Que fofo Vamos lá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ih Eu vi Matos ali Ei, 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 ei Ei Eita Gente Calma Eu vi alguém morrendo ali A Izinha era murder E quem matou foi o Ben Michel Meu Deus Que partida rápida, gente Meu Deus Hoje as partidas estão muito rápidas Bora lá pra próxima Ai, começou Ah, não vai ter a panda murder hoje Ai, que triste, gente Ai, tá todo mundo com pandinhas agora Criei a moda Hoje eu acho que não vamos ter a Natasha murder Mas temos muitas Natasha Inocentes aqui, né Ai, vamos lá Que lugar é esse? Eu não sei Eu não gosto muito desse mapa Eu acho um pouquinho difícil Um pouquinho muito difícil Talvez Ai, aqui moedas Moedas e moedas Que essa partida não acaba tão rápido Que nem tem sido as últimas, né Ah, tô de olho em vocês, hein Tô de olho em vocês O xerife tá ali Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, que moeda Madinha 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 do meu coração Vem para a pandinha Que eu canto essa canção É o quê? Não tem ninguém morrendo Não tem ninguém matando Mas o que está acontecendo? Ai, estou cheia de moedas Agora eu posso morrer em praz Em praz não Em paz É Tô achando que ela é um murder Eu não sei Ai, gente Eu tô com medo Música de suspense, por favor É, música de suspense mesmo Ai, cadê o murder? Perdemos o murder Perdemos o murder, gente Perdemos o murder E o nosso pandinha sempre vai nos ajudar Porque ele é muito fofo Toda vez que você sentir medo Abrace um panda Porque ele te faz você ficar feliz Frases de Tanacha Fanta Gente, meu nome é Natasha, tá? Eu só brinco falando Tanacha Porque é um apelido meu Vou abraçar o pandinha Pandinha me salva Ai, gente, que medo Cadê o murder? Gente, eu não sei o que aconteceu O herói matou o murder O murder era ela Gente, hoje eu só deu ela aqui, hein? E pessoal, é por aqui que eu fico no vídeo de hoje Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like Vou mandar um beijo aqui pra quem jogou comigo bem rapidinho Baby Scarlet Bem Michelle White Poop Gamer Duda Vlogs Gabi Loren Gabriela Beatriz Katistari E o Tove Não sei falar, desculpa Izinha Martins Filipa Cristina E Manguinha Didinha Um beijo pra todos vocês É isso E fui Até o próximo vídeo Hashtag Vem 300k da Nat Tchau Tchau